Gustavo Fernandes, eu também tenho essa impressão de que as vozes dos novos dubladores parecem todas iguais. É, aí, tem coisa que é difícil, gente, porque vira uma discussão só, né, assim. Por que que é tudo igual? Eu digo, não é tudo igual, mas eu acho que é tudo igual, mas não é tudo igual. Ah, mas eu também acho que é tudo igual. Ah, então tá bom, entendeu? Aí pergunta se eu tô sem paciência. Eu acho uma... Eu não consigo imaginar como pode ser igual as vozes das pessoas que eu citei, por exemplo, né? Como pode ser igual a voz do André Sauer, que é uma voz jovem, forte, mas jovem, e a voz do Francisco Júlio, que é uma voz grave, pesada. Como pode ser igual? E com a voz do Pierre Bittencourt, que é uma coisa mais redonda, mais galã, quando ele quer. Quando ele quer, ele faz um baita de um galã. Pra mim, não tem a menor semelhança dessas pessoas. Não existe como. E vocês também, todos os dias vocês dizem, ah, isso aqui que é dublão foi fulano. Ah, não, esse foi fulano. Ah, mas esse é... Vocês identificam todas as vozes. Se fosse igual, eu não ia saber quem é quem. E vocês sabem quem é quem. Então, como eu posso... O que mais eu posso responder? Não adianta. A resposta vai continuar a mesma. Eu não acho tudo igual. Não adianta.